Bleach Immortal Souls, primeira parte do segundo capítulo, um novo Ichigo entra em cena. Ei, eu trouxe o café da manhã, pode sair. Ela não está aqui? Onde essa idiota foi? Neste momento, na loja do Urahara. O dono está? Senhora Cushik, só um momentinho, vou ver se o chefe já acordou. Não precisa, já estou acordado. Bem-vindo à minha loja, senhora Cushik. Chegou bem na hora, recebi um novo carregamento ontem da Soul Society, o que você quer? Aliás, a ordem que eu fiz já chegou? Já chegou, Ururo, vá no depósito pegar a caixa escrita, item novo, em cima. Sim. Ururo volta com a mercadoria. Este é o único que você conseguiu? Esta é a segunda mercadoria mais popular do mercado. Não foi fácil de conseguir. E não é sempre que tem gente pedindo. Eu sei. Ichigo parte para a escola. Fala galera do YouTube, aqui em Falou Polar, mano. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desta série. Na moral, mano. Se você está gostando desta série, deixa um like aí para poder apoiar, beleza? Que eu vou trazer mais vídeos. Quanto mais like, mais vídeos eu vou trazer, beleza? Então é isso. Olha, o jogo já começa a mostrar aqui o automático, né? Que eu não gosto desse modo, porque... Sei lá, mano. Você bota lá na partida e clica o automático e pronto, tá ligado? Isso tem graça. Eu prefiro estar jogando, atacando seus personagens, que eu acho melhor, né? Nessa questão. Foi tão simples essa luta aí, dois rolos tão fracos, mano. E não deu nem para começar, tá ligado? Provavelmente vocês perceberam também que eu troquei a formação do time. Eu precisei trocar, porque eu ganhei uns personagens a mais, como você viu ali. Então eu tenho que tornar meu time mais forte para conseguir continuar o modo história. Porque cada vez vai ficar mais difícil, mano. E... É tenso, é tenso. O que é isso? Ginkonga. Cápsulas que forçam a alma para fora do corpo. Basta engole uma, para que uma alma substituta entre em seu corpo. Caso você tenha que enfrentar um rolo e eu não esteja por perto, você pode usá-las para se transformar em um Shinigami. Por que, Onpato? Cala a boca, eu queria um coelhinho, Chad. Entendo, você queria um coelhinho. Por que você está me olhando assim? Está me ridicularizando, seu imbecil. Eu apenas não tinha entendido sua explicação. Engula uma, você vai entender. Estou fora do meu corpo? Está surpreso? Prazer em conhecer. Meu nome é Ichigo Kurosaki. Meu lema é... Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda quem cedo madruga. É impressionante, não? Impressionante como? Como ele pode ser eu? Uma missão, bem na hora. Deixe ele aqui e vamos ao local. Você está louca? Eles vão saber que não é real. Não se preocupe, mestre. Vamos! Ok, ouça bem. Não esqueça de assistir a aula por mim. Até mais. Que bom. Finalmente tenho um corpo móvel. Agora estou livre. Então galera, para quem já sabe qual é o nome daquele personagem, qual é o nome que ele vai receber, já deixa um comentário aí com o nome dele, beleza? Que eu quero ver quem é que já sabe sobre a história de Bleach, tá ligado? E como vocês podem ver, que eu estava falando da formação, né? Que eu mudei. Eu ganhei mais dois personagens novos. Que foi o Shad e a Ranjiko Matsumoto. Os dois personagens ali que eu ganhei. Um eu ganhei no modo história normal, que você sempre ganha o Shad. E a Matsumoto eu ganhei no cartãozinho ali de login diário que tem no jogo aqui. Você ganha e tal. Ajuda bastante porque a Matsumoto, ela é um personagem SSR, tá ligado? Caso vocês queiram, eu explique mais sobre esse jogo. Vou mostrar mais coisas sobre ele, tá ligado? Porque eu estou fazendo modo história. Caso vocês queiram saber mais sobre personagens. A diversidade que esse jogo tem, mano. Porque ele não tem só o modo história, ele tem muita coisa. E eu queria mostrar pra vocês. Se vocês gostarem dessa ideia, deixa muito like e comentem aí, beleza? Por que está com tanta pressa pra voltar pra aula? Estou preocupado. Tem um precentimento estranho. Parece que você estava certo. É melhor nos apressarmos. Então, galera. Acabou de liberar a parada aqui de artefatos para nós. Para upar mais o personagem, né? No caso, o Itigo. Porque esse aqui é o artefato do Itigo. O Itigo é um dos personagens que ele começa no nível mais fraco, que é o R. E você consegue evoluir ele do R para o SR. Depois, SSR. E depois o R, que é o pica dos pica lá blindão, tá ligado? Mais forte. Você vai gastando o recurso aqui e vai upando todas essas coisas. Quando completar, vai upar o nível do Itigo, né? No caso, está R aqui. Ele vai pra SR. E isso é uma coisa muito boa. Na questão que o Itigo é o protagonista da parada, né? Então, nós vamos com ele do começo até o final, praticamente. Porque nos times, dificilmente tira o Itigo, tá ligado? Porque quanto mais você vai upando o Itigo, o Itigo é um personagem que se torna muito forte. Quando você upa todas essas questões dessa parada do artefato aí. Mas você não pode ficar só upando o Itigo, tá ligado? Tem que upar o time inteiro. Porque o que conta é o poder do time inteiro, mano. Porque só um personagem forte, ele pode fazer um pouquinho de diferença. Bem pouco mesmo. Porque... Ele pode morrer rápido, mano. Mesmo ele tendo muita vida, os personagens podem focar só nele, já que é o mais forte. E derrotar ele rapidão. Aí já foi. Por isso que é bom upar o time inteiro, tá ligado? Então, estamos derrotando aqui o Itigo reverso. De outra dimensão. No caso, é a moda Soul, né? Que é meio que uma alma artificial. Criada com o objetivo único de matar, mano. A parada era... Poupar a vida dos Shinigamas, podemos dizer, usando essas almas, né? No lugar deles. Pare agora. Pare. Não há pra onde correr. Qual é a desse cara? Ele está louco? Será possível? Só pode ser. Ele é um mod Soul. Perfeito. Todos me acham incrível. Eu sou o máximo. Então, galera. Como podemos ver, a moda Soul, que falou que... Deus ajuda quem ser de uma droga. Ela está causando caos na escola, mano. Caos, literalmente. Porque ele deu em cima da Orihime e a Tatsuki. Tipo... Na imagem do Itigo, né? O pior que ferrou foi com o Itigo, mano. Porque ele usou a imagem do Itigo pra poder fazer isso. Desgraçado, mano. Mas, na moral, mano. Esse personagem aí é muito top. Por não assistindo Beleza aqui. Na moral. Esse personagem tem muita coisa engraçada por vir ainda. Usando ele, né? A demonstração desse personagem. Ele não vai ser só mais um figurante que aparece e some. Ele vai ter muita participação ainda. Droga. Perdemos ele. Temos que capturar aquele cara. Você viu o que ele fez? A confusão que ele causou na sala? Eu. Aquele de alto usou meu corpo. Pra se aproveitar da Inoue e da Tatsuki e... Beijar elas? Não diga isso. É vergonhoso demais. Depois de tanto tempo construindo a minha imagem. Imagem? Ele age assim de propósito? Você chamou ele de Modsoul, certo? Que diabos é isso? Um tempo atrás, a Soul Soul Site começou um projeto chamado Spire Hide. Spire Hide? Eles pegam almas de quem tinha sido treinado para combate. E as colocam dentro do corpo de alguém que havia morrido. Eles podiam fazer parte do corpo super humano. Uma alma artificial, feita para combate. Um Modsoul. Entendeu? Sim, mas seus desenhos ruins fazem parecer que não tem nada de mais. Mas o projeto acabou sendo abandonado, devido a crueldade. No fim, foi ordenado para que todos os Modsouls fossem destruídos. Mas ainda parece que há alguns a solta. Peraí. Os Modsouls tendem a ser destruídos, são ordens. E não se esqueça que as leis da Soul Soul Site foram feitas para proteger almas humanas. Agora vamos, você quer recuperar seu corpo, certo? Passando aqui galera, para falar. Se você não quer perder vídeo dessa série, já se inscreva aí embaixo, beleza? Espere Ichigo, temos ordens. Ok, logo agora? Um rolo vai aparecer. Droga, vamos. Na loja Urahara. Sua besta, você vendeu um produto com defeito a um cliente. Ei, ei, sem brigas. Não tomamos cuidado, esse Ginkonga pode causar muitos problemas. Temos que cuidar disso agora. Senhor Kitsuki, desculpa. Não se preocupa, eu vou tomar conta de tudo. Está tudo pronto, senhor. Ótimo, vamos. Temos que recuperar a mercadoria. Ichigo e Rukia partem para onde o rolo apareceu. Aquele idiota! Ei, Ichigo, espere! Você interrompe minha refeição e fica correndo por aí. Não sei quem é você, mas é fraco demais para me enfrentar. É isso mesmo? Ei, por que você está me ajudando? A quem você acha que esse corpo pertence? Se você não consegue enfrentar um rolo sem se ferir, então não tente. Isso foi só porque você é lento demais. Não era para você ser um modo soul todo poderoso? Que patético! É, galera, concluímos mais uma dublagem com sucesso, galera. Concluímos aí. Então, agora esse daí vai ser o boss, né? O rolo boss que vamos ter que enfrentar. Como eu falei, esse início de jogo não é muito difícil, mano. Podemos ver que meus personagens não estão tão mupados assim. Eles estão no nível mais ou menos 20, 25, por ali, tá ligado? E tá dando pra fazer o modo história tranquilo. O comecinho é sempre muito fácil. Eu já tô vendo que eu vou ter dificuldade mais nos bosses seguintes, né? Porque cada vez vai aumentar mais a dificuldade. Eu vou ter que jogar muito nesse servidor aqui pra eu tornar essa conta forte, né? Porque eu tenho duas contas. E eu criei essa daqui com o objetivo de fazer essa série. Aí eu vou ter que deixar essa conta bem forte mesmo. Pra eu conseguir continuar o modo história sem travar em alguma parte, tá ligado? Caso vocês queiram que eu traga algum vídeo falando sobre os personagens. Um time da hora pra usar no modo história. O combo para os personagens. Alguma coisa sobre esse jogo aí, mano. Se você está interessado pra saber mais sobre o jogo. Na moral, comentem aí. E eu vou saber sobre isso, beleza? Vai voltar o modo história aqui, eu acho. Acho que sim. Vai voltar o modo história. Então, foi. Assim que eu fui criado. A Soul Society emitiu uma ordem de destruir todas as Mother Souls. Todos os dias, eu tremia de medo dentro daquela cápsula. Vendo os outros desaparecendo ao meu redor dia a dia. Por sorte, eu fui enviado para fora do depósito por engano. E eu sempre pensava. Por que meu destino tem que ser determinado pelos outros? Não sou eu que tenho que decidir se eu vivo ou morro? Por isso, eu me recusei a matar outros seres vivos. Enfim, encontrei você. Enfim, encontrei você. Recolhido. Espere. O que você vai fazer com isso? O que fazer? Eu tenho que destruir isso. Você pode me ver? Quem são vocês? Ele é um comerciante ganancioso. Você vai pegar de volta uma mercadoria pelo qual seu cliente já pagou? Ei, que tal se eu te der um reembolso? Não é preciso. Eu estou satisfeita com esse produto. Se vocês tiverem problema, não me culpem. Não se preocupe. Eu já me acostumei com problemas. Vamos voltar. No caminho de Ichigo e Huker, de volta para casa. Eu já me acostumei com esse produto.